Paris Saint-Germain e Real Madrid. Pessoal. Real Madrid e Paris Saint-Germain sem querer ser injusto, vilaneiro, perfeito goleiro, antecipação do tempo certo, a bola enfiada é dele, Modric, Casemiro, Cross, Casemiro, Aniquilador, nome do maluco, vamos ver, acabei na bola, hein, bora, esse passe aí, o último, esse eu tenho que parar, ah, marca aí, cara, boa, chega bem para retomar a posse de bola na defesa, bora na bola, bora na bola, Valverde com ela, Casemiro, cortou, pressão no ataque, bora, bora, filhão, chega bem, a marcação corta o passe do Mbappé, cross, boa, enfiada de bola, Neymar, pode vir, bola alçada, atenção, para fazer e desempatar, isso é gol, isso é gol, isso é gol, pai, se enrolou todo quando ele lançou, vai sair do jogo, ah, mano, isso é que eu falo, se sair, que bagulho feio, mané, eu não aceito isso, isso, mano, olha quem está do jogo, será que vai? Com esse placar eles evitam o rebaixamento, eles precisavam de mais desse gol, mas ainda não dá para se acomodar, tem jogo ainda. bilhetão, modric, Karim Benzemal, Carvajal, o Real Madrid gira a bola, empador de para-brisa de um lado para o outro, saiu bem, pega a bola, sem problema, pressionou bem e cortou, Liso, escapa da marcação, que bola para empatar, gol, olhando, pulando como um ninja, sempre a mesma coisa, os gols sempre é... volta a se acender, voltam a correr risco de rebaixamento com esse placar, Caio. E o ideal é se livrar da queda logo hoje, Vilani, o time tem que ir para cima agora. Ferrati, pega a Courtois, vem pressando o ataque na saída, pode vir o cruzamento. Para fazer, para passar a frente, olha só, para fazer, golaço, gol! Do gênio, Messi, que voleio foi esse joga-luva, goleirão! Recomeça a partida e vai dando o PSG até aqui! Caio, já vimos muitos títulos rolarem aqui no Santiago Bernabéu. Agora, quem poderia imaginar que um dia o estádio abrigaria uma final de Libertadores, amigo? Essa final maluca de 2018 entrou para a história, Vilani. Teve muita confusão antes do segundo jogo, que acabou sendo adiado. E aí a Comebol decidiu realizar a partida decisiva fora da Argentina. O Bernabéu foi o escolhido e o River acabou campeão. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Afastou o mal, o cruzamento, a bola ainda está viva. Intercepta, chega bem. Desce para o ataque. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Não vale mais a vantagem, assim é falta. Foi nada, professor. O árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Karim Benzema. Foi bem no carrinho. Retoma a bola. Messi. Intercepta a bola no ataque. Terrate. Neymar. Boa bola enfiada. Era promissora a jogada. Deu errado. Não deu em nada. Vem ganhando o campo, Neymar. Bola dentro para a defesa. Era bom ataque. Segue o jogo. Benzema. Entrega a bola, passe ruim. Enfiada para o Mbappé. Corta a defesa. Verrate vai bem no lance para cortar o passe. Mbappé, bola para a área. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Chega bem. Acaba com o ataque. Mbappé recebe. Chega bem para roubar. Tivemos três gols. Até aqui apita o árbitro final do primeiro tempo. Dois a um no placar. Uma noite digna de Messi até aqui, Caioba. Quero te ouvir. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que... Temps. Temps. Tchau. Amém. O Real Madrid dá a saída. Vamos então para o segundo tempo. Vamos lá. Vamos segurar esse jogo aí, mano. Guiê. A posse agora é deles. A defesa corta. Vão encaixando contra-ataque. Vão encaixando, né, pai? Olha o Mbappé dando um pulinho. Se é para fugir do rebaixamento que seja com estilo. E muito estilo. Estão indo para cima, mesmo com a vaga garantida nessa divisão. Bola rolando. 3 a 1 do placar. Vem, Marquinhos. Corta bem o passe. Vem arremesso lateral. Lionel Messi. Messi perdeu a bola. O Paris Saint-Germain até aqui teve mais posse de bola. E não é aquela posse de bola que não dá em nada, Guga. O time conseguiu os gols e construiu uma vantagem inconfortável no placar. Vem. Bola rápida. Defendeu. Sensacional. Parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Escanteio o cobrado. Atenção. Navas faz a defesa. Atenção. Aí, pijou, né? O goleiro vai sair no contra-ataque. Segue no contra-ataque. Para fora. A finalização passa perto do gol, cara. Perto demais. O contra-ataque foi bem construído. Vilani não entrou por detalhe. Neymar. Bola cruzada. Cruza no travessão. Cruzamento direto para a defesa. Agradece e sai com ela dominada. Ele carrega. Vem para o ataque. O Real Madrid. Atenção. Desce para o ataque. Tá na cara do gol. Pegou. Atenção. Tem rebote. Ah, o goleiro bananada, mané. Olha isso, cara. O cara defende a bola, ó. De costa. A diferença cai para um gol. 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar. Moral, mano. Bem na interceptação. Esqueci da bola, filho. Olha que bola enfiada. Recebeu a bola enfiada. Gol. Abriu. O time levou um. Acabou. Pelo amor de Deus. A luz verde. A volta a se acender. Voltam a correr risco de rebaixamento com esse placar, Caio. E o ideal é se livrar da queda logo hoje. Vilani, o time tem que ir para cima agora. O jogo empatado mais uma vez. A zaga parou. Aí começa. Esse é Vini Jr. Olha só o desempate. Perde a chance de passar a frente. Viu o bate e o rebate, mané. Exatamente, Vilani. O jogo está empatado. Não pode perder um gol desses. Se o Neymar quiser tem espaço pela lateral, liberdade para ele. Verratti vai bem no lance para cortar o passe. Vinícius Júnior. Cabe o cruzamento. Sem perigo no cruzamento. Veio fechada demais. Fácil para o goleiro. Ué. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Neymar. 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 Vai com a bola em direção ao gol. Dá para aproveitar nesse escandeio. O que é que eu encontrei? O porro já? Se boa para desempatar. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Tocou, tocou mal. Deu de graça. Passa que passa. Rápido o tempo. O empate serve. Eles vão perdendo na luta contra o rebaixamento, Caio. E a cada rodada a pressão só aumenta, Vilani. Eles têm que encontrar forças para buscar essa vitória hoje. Meu Deus do céu. A zaga desse time. Não, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Passa mal. Vou passar mal jogando isso aqui, mano. A zaga é muito lerda, mano. Subiu sim, Vilani, mas tem que aproveitar que não é a última partida da temporada e assumir o risco de ir para cima, sem medo. Que jogo é esse? 4x3, que espetáculo! Ah, meu Deus do céu. Olha o passo do cara. Acabou. O cara roda, gira, gira. Não sabe fazer isso aí. Meu Deus do céu. Ah, vai. Recuperou no ataque. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Olha a chance do contra-ataque. Pisa atrás, retorna. Mbappé, chega bem na área e corta. Meu Deus do céu. Marquinhos. Ah, ah. Que é isso, cara? Acabou o jogo. Apesar do bom início, Caio. Uma derrota na conta. Agora é... Ai, meu Deus do céu. Viu? Que jogo fantástico.